A Ilha da Boa Vista pretende participar no evento Cabo Verde Sports Festival com cerca de 30 atletas de basquetebol, handball e futebol sub-17. A Ilha da Boa Vista vai marcar presença no Cabo Verde Sports Festival. As associações regionais já estão no terreno a trabalhar, a identificar os atletas que vão participar na algumas modalidades deste evento desportivo, educativo e turístico, como explicou o diretor da Juventude e Desporto. No que está a participar, é que o basquete é um gol. No basquete, a ideia é de 10 atletas, entre sexo masculino e feminino. No basquete, digamos, é com equipa, é mais individual, porque agora que as galas estão a participar naquele esporte-campo, e daí que se vai ter agora que é melhor para fazer parte daquele jogo final, onde é que se pode escolher um ou outro para levar para as escolas e fora do país. A Ilha das Dunas vai estar representada também na modalidade de futebol sub-17 masculino. O futebol, a associação também não meia, já está na contagem, para não meia aquela equipa, aquela equipa técnica, que se pode escolher com os jogadores, que ir para para a praia, para participar naquele turnê. Na futebol, sim, já é um turnê mesmo. Não está com uma seleção, onde é que se está com uma outra equipa, e onde é que se está com uma visibilidade também, porque a segunda organização também tem seus olheiros e pessoas ligadas a outros clubes a nível europeu. Caravana de Boa Vista, no geral, pode ser com cerca de 40 pessoas, entre atletas, cerca de 30, dirigentes de aquelas duas modalidades e representantes também da Câmara Municipal. Cerca de 30 atletas da Ilha vão participar no evento Cabo Verde Sport Festival, duas semanas de atividades nas mais diversas modalidades, momento único para os atletas participantes, fez questão de sublinhar o diretor da Juventude e Desporto. É uma grande oportunidade para os jovens, para os atletas, que se troca a experiência, partilha conhecimento, também tem várias atividades, desde workshop, sports camp, e a prática também nas cis modalidades e turnéis, com presença de olheiros e dirigentes de clubes a nível europeu, que também se apresentam na Cabo Verde. Portanto, é um momento único, um momento que se pode mostrar a cis qualidade, a cis talento e, quem sabe, dar um passo. Se que for dado o passo para outros patamares, mas que fique, pelo menos, a experiência e que se também for de mais engajado na cis modalidade.